Ora, caramujos estão invadindo lá, bairros, parte da cidade de Marialva. Os moradores estão assustados, dizem que não sabem o que fazer. A reportagem, Paola Moraes. Olha a parede, a parede está insuportável, gente. Olha aí. O vídeo gravado no último sábado por uma moradora do Jardim São Pedro em Marialva impressiona. Nele são registrados dezenas de caramujos. Nossa, tem muito, 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 muito. O terreno aparece completamente infestado, pelos muros, na terra, em tocos de árvore. São animais grandes e médios que deslizam até mesmo para fora do espaço. Nessa terça, nossa equipe de reportagem foi até a rua onde a situação foi registrada. Cláudio, que mora na região há cinco meses, mostra a presença dos bichos em um terreno ao lado da casa dele. Faz quando chove. Chove, aparece, cai, começa a aparecer. Aí sobe na parede ali, fica, agora tem os pés de quiabo, aí fica subindo nos pés, no pé de quiabo para comer as folhas, na folha de couve. Os caramujos costumam aparecer em terrenos vazios como esse, com mato, restos de árvores e também grande quantidade de entulhos. Basta aparecer o sol num dia como hoje, que daí eles acabam sumindo. Segundo os moradores daqui do bairro, essa não é uma situação de agora. São vários anos convivendo com os bichos. Sempre quando chove, aumenta bastante. Não é uma coisa das últimas semanas. Não, é 30 anos já, sim, aqui. Eu moro aqui há 30 anos, não é desse jeito. Muitos moradores dizem já ter se acostumado com a situação. Eles mesmos é quem tiram os bichos de dentro de casa. Ah, eu jogo sal neles. Jogo sal, pego pela conchinha, jogo por lá do lado do muro. É assim que eu vou sair me livrando deles. Mas existe a possibilidade desses caramujos serem da espécie africana. O que preocupa, já que esse tipo de caramujo pode transmitir doenças para as pessoas. O coordenador da Vigilância Sanitária de Marialva diz que a população precisa fazer denúncias da infestação para que o caso seja apurado. Eu não tenho, assim, nada que foi realmente feito a reclamação. Porque aqui eu vou atender se a pessoa chegar até a mim, né, assinar a reclamação com o local, o nome da pessoa. Aí eu irei lá, com a disponibilidade eu irei, coletarei o animal. Se for realmente o africano, a gente, nós vamos analisar e tomar as revidas providências. Mas eu não tenho nada. As pessoas falam que tem, mas não vem até a mim. E ele ainda reforça, é preciso ter cuidado ao mexer com os caramujos. Pode manusear se usando, né, um equipamento de EPI, uma luva, pega esse animal, põe no vidro e traz até a mim. Aí eu vou verificar se realmente aquilo é africano e irei até o local. A gente vai sanar, né, coletar esses bichos e aliviar esse problema. Olha o tanto na terra, olha na terra que insuportável, não, tá insuportável.